Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo de indicadores no site Look Into Bitcoin. Nós terminamos o vídeo anterior falando sobre Price Forecast Tools e agora nós vamos começar o vídeo falando sobre o HODL Wave. Esse indicador vai mostrar para a gente por quanto tempo os indivíduos estão sendo holders do Bitcoin, eles estão segurando o Bitcoin em suas carteiras. Se você ficar por um prazo maior do que um ano com o Bitcoin na sua carteira, esse indicador vai ir para cima. E se você ficar por um prazo menor do que um ano, se os agentes ficarem por um prazo menor do que um ano com o Bitcoin na sua carteira, esse indicador vai acabar caindo. E geralmente quando nós temos altas nesse indicador, nós estamos próximos de um fundo do mercado e quando nós temos baixas desse indicador, nós estamos próximos de um topo no mercado. Esse é um indicador muito interessante, vale a pena você conferir ele antes de tomar uma decisão de comprar ou vender Bitcoin. Vamos agora ver o indicador Hash Ribbons Indicator. Vamos para o gráfico dele. Esse indicador pessoal é o seguinte, ele vai mostrar para a gente nessas linhas amarelas, quando o preço do Bitcoin acaba caindo muito ao ponto de os mineradores começarem a desistir de minerar. Ou seja, começam a desligar as suas máquinas, porque não vale mais a pena minerar a esse preço. É um preço muito barato para eles continuarem minerando e eles não conseguem ganhar dinheiro. E esse é um bom indicador para nós tentarmos prever fundos no mercado. Porque provavelmente se o preço está tão barato para os mineradores começarem a parar de minerar, é porque nós estamos muito próximos de um fundo no mercado. E aí você pode ver que não todas, mas várias vezes, quando isso acontece, nós estamos muito próximos de um fundo no mercado. Pessoal, agora que eu percebi que eu falei do Hash Ribbons Indicator, mas na verdade eu deveria ter falado do MVRVZ Score. Só que por algum motivo eu acabei voltando a página lá embaixo e acabei falando de outro indicador, o qual tem mais a ver com mineração e não on-chain charts. Mas, como eu já falei sobre esse indicador, eu vou deixar a parte em que eu falei sobre ele e agora vamos falar sobre o MVRVZ Score. Que é, na minha visão, um dos indicadores mais importantes quando nós analisamos o Bitcoin e outras criptomoedas. O que esse indicador vai fazer? Ele vai pegar o preço do Bitcoin e vai relacionar com o preço médio da última transação feita entre carteiras as quais tem Bitcoin. Ou seja, ele vai basicamente pegar o preço médio do mercado, o preço médio que as pessoas compraram Bitcoin, que vai ser o valor dessa transação entre todas essas carteiras analisadas e vai relacionar esse preço com o Bitcoin. E aí nós temos esse preço médio representado por essa linha amarela e nós temos nesse gráfico aqui em cima o preço do Bitcoin. Quando essa diferença fica muito grande, nós temos aqui esse gráfico em vermelho que mostra que provavelmente nós estamos em um topo do mercado e quando essa diferença fica muito pequena, inclusive negativa, nós vemos que o gráfico vermelho cai muito e ele vai até essa região verde. Isso pode indicar um fundo no mercado e geralmente esse indicador acerta e nós estamos aqui novamente em um fundo no mercado. Isso indica que nesse momento em que eu estou fazendo esse vídeo é um bom momento para nós comprarmos Bitcoin. Se você gosta e acredita nesse indicador e eu acho que esse é um indicador muito bom para fazer a análise do Bitcoin, para ver se o Bitcoin está caro ou se ele está barato. Vamos agora falar sobre o RHODL Ratio. Bem pessoal, nesse indicador nós vamos ter a relação entre o valor realizado no curto prazo do Bitcoin e o valor realizado no longo prazo do Bitcoin. Se o valor realizado no curto prazo é muito maior do que o valor realizado no longo prazo, isso tende a configurar um possível topo. E se o valor realizado no curto prazo é muito menor do que o valor realizado no longo prazo, isso tende a caracterizar um possível fundo. Como vocês podem ver aqui em vermelho os topos e em verde os fundos. E o indicador está aqui em vermelho. Vamos agora para o nosso próximo indicador, o Net Unrealized Profit and Loss, o NUPL. Ele é um indicador on-chain para medir o sentimento dos investidores em diferentes estágios do mercado. Esse indicador é basicamente um MVRV, só que ele é plotado de uma forma diferente para a gente. Ele é plotado dessa forma onde aqui está a capitulação, o medo, o otimismo, a negação e a euforia ou ganância. Ou seja, estados do mercado. Mas esses estados são calculados em cima daquele indicador MVRV. Ou seja, eles vão pegar a capitalização de mercado do Bitcoin e comparar essa capitalização com o preço médio das transações entre carteiras em um determinado período. E aí quanto maior for essa diferença, quanto o Bitcoin estiver mais alto em relação a esse preço médio, quer dizer que o Bitcoin vai estar mais caro. E aí provavelmente nós estaremos em uma fase de negação ou de euforia. E se o Bitcoin estiver mais barato do que esse indicador, aí nós vamos estar em uma fase de capitulação ou de medo. Vamos agora ver o Reserve Risk, que é um índice de confiança dos investidores do Bitcoin. Esse indicador vai ver a relação entre o preço do Bitcoin e a confiança dos holders do Bitcoin. E aí se está no vermelho, provavelmente nós estamos em um topo. E se está no verde, provavelmente nós estamos em um fundo. Como esse indicador é calculado? Esse indicador é calculado de uma forma um pouquinho mais complexa, tanto que vocês podem ver que tudo isso é uma explicação de como ele é calculado. Mas basicamente você vai utilizar a quantidade de Bitcoins destruídos, o BDD, a quantidade de Bitcoins destruídos ajustada, o ABDD, e o valor médio das moedas que foram destruídas. Marcos, como assim o valor médio das moedas que foram destruídas? Não estão entendendo? A moeda foi destruída? Não entendi. Quando eles falam destruído, o que eles querem dizer é que os holders do Bitcoin acabaram vendendo essa criptomoeda. Acabaram vendendo o Bitcoin. Isso que eles falam de valor destruído. Ou seja, eu comprei há 5 anos atrás mil reais em Bitcoin e eu vendi. E aí quando eu vendo, eles colocam esse dado nesse indicador de valor destruído do Bitcoin. Isso quer dizer que eu estou pessimista a respeito do preço do Bitcoin em um futuro próximo. E esse indicador pode ser um bom indicador e acabou sendo nos últimos anos um bom indicador para nos mostrar possíveis topos e fundos do mercado. Depois nós temos o indicador Active Address Sentiment Indicator. Ele vai comparar a mudança do preço do Bitcoin com a mudança no número de endereços para determinar se o Bitcoin está caro ou se ele está barato. Esse indicador está basicamente dizendo o seguinte, se tem muitos endereços sendo criados, isso pode sinalizar um possível topo do Bitcoin. E se você tem poucos endereços sendo criados ou até endereços deixando de existir, isso pode sinalizar um fundo no mercado. Agora vamos ver o Advanced NTV Signal. Esse indicador vai pegar, como nós vimos anteriormente em outros indicadores, a relação entre a capitalização de mercado do Bitcoin dividido pelo volume transacionado de Bitcoin, os dois em dólares. Só que ele vai colocar em volta desse indicador umas bandas de bollinger para a gente. E a ideia é mesmo adiante, se você tem uma alta nesse indicador, provavelmente nós estamos fazendo um topo. E se nós temos uma queda nesse indicador, provavelmente nós estamos fazendo um fundo. Vamos agora ver as ondas do Holder, o Holder Waves ou HODL Waves. Então vamos clicar e ver o gráfico. Bem, o Holder Waves vai basicamente pegar quando que os Bitcoins foram movidos pela última vez dentro da carteira dos Holders. Ou seja, se o Bitcoin ficou 24 horas, menos de 24 horas em uma carteira, ele vai aparecer nesse vermelhinho. Se ele ficou entre 2 e 3 anos em uma carteira, ele vai aparecer aqui nessa cor verde claro. Se ele ficou entre 1 mês e 3 meses, ele vai aparecer nessa cor mais alaranjada. Se ele ficou entre 7 e 10 anos em uma carteira, ele vai aparecer nessa cor azulada. Ou seja, vai pegar quem está fazendo essas transações. Se quem está vendendo esse Bitcoin é quem comprou há 24 horas atrás, é quem comprou há 1 mês atrás, ou é quem comprou há 5 anos atrás. É isso que esse mapa de calor, basicamente, vai nos dizer. E se muitas pessoas que compraram o Bitcoin no curto prazo estão se desfazendo do Bitcoin, isso talvez não queira dizer muita coisa. Mas se as pessoas que compraram o Bitcoin no longo prazo estão se desfazendo mais do Bitcoin do que normalmente elas deveriam vender em Bitcoins, isso pode ser um sinal de que nós estamos chegando em um topo no mercado. Talvez você pode analisar esse indicador dessa forma. Agora vamos falar do indicador Whale Shadows, ou seja, as sombras das baleias. Esse indicador vai analisar grandes quantidades que foram compradas de Bitcoins e que estão sendo, nesse momento, vendidas. Ou seja, aquela pessoa física, aquela instituição que foi lá e comprou 1 bilhão em Bitcoin, 1 bilhão de dólares em Bitcoin, e agora está se desfazendo dessa posição. É isso que esse indicador vai analisar. Agora vamos falar sobre gráficos os quais vão medir métricas relacionadas aos endereços ligados ao Bitcoin. Vamos falar primeiramente dos endereços ativos com Bitcoins. Vamos clicar aqui e ver o gráfico. Os endereços ativos são endereços os quais mandaram ou receberam algum valor em Bitcoin, ou seja, que fizeram um tipo de transação, transacionaram em Bitcoin. E nós podemos ver que, em momentos em que há um número muito grande de transações, nós provavelmente estamos próximos de um topo. Em momentos em que há uma queda muito grande no número de transações, nós talvez estejamos um pouco mais próximos de um fundo. Em momentos, novamente, em que há uma alta forte no número de transações entre esses endereços, nós provavelmente estamos próximos a um topo no mercado. Está certo? Vamos ver agora o nosso próximo indicador. Tamanho das carteiras com mais de um Bitcoin. Nós podemos ver que, no longo prazo, esse indicador vem aumentando. Vem aumentando o número de carteiras com mais de um Bitcoin. Esse indicador, para quem quer fazer uma operação comprando ou vendendo Bitcoin, eu acredito que não é tão interessante. Agora, vamos ver as carteiras com mais de 10 Bitcoins. Nós podemos ver que houve um aumento grande até mais ou menos 2017. Depois, o gráfico ficou meio lateral. E hoje, nós vemos uma queda no número de carteiras com mais de 10 Bitcoins. Vamos agora para o nosso próximo indicador. Carteiras com mais de 100 Bitcoins. Nós podemos ver que até aqui em 2017, nós tivemos um aumento no número de carteiras com mais de 100 Bitcoins. E depois, nós tivemos uma queda no número de carteiras com mais de 100 Bitcoins. E carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, carteiras grandes, carteiras institucionais, vem aumentando. Nós podemos ver que, a partir de 2016, nós tivemos uma queda, mas, a partir de 2018, final de 2018, nós tivemos um início de um movimento de alta de grandes compradores, provavelmente institucionais, comprando Bitcoin. Aí, nós tivemos um pico aqui em fevereiro de 2021 e depois tivemos uma queda. Aquelas pessoas as quais tinham 10 Bitcoins, 100 Bitcoins na carteira, acabaram vendendo esses Bitcoins. Sim, é verdade, mas os institucionais, as pessoas que compram mais de 1.000 Bitcoins, foram aqueles que compraram dessas pessoas, as quais tinham posições menores. Ou seja, o mercado se tornou mais concentrado. Aqueles que já tinham muitas Bitcoins, compraram mais Bitcoins. Ou aquelas instituições, as quais não tinham Bitcoins, compraram um volume muito grande de Bitcoins. E aqueles que tinham menos Bitcoins, acabaram vendendo esses Bitcoins para essas instituições. Ou seja, se essas instituições, se esses grandes investidores estiverem certos, pode ser que isso não sinalize uma queda no Bitcoin, mas sim, talvez, uma continuação, uma manutenção desse processo de alta do Bitcoin no longo prazo. Vamos agora ver o gráfico do Bitcoin Hash Rate. Nós podemos ver que ao longo do tempo, a Hash Rate do Bitcoin vai aumentando. Quando há essas quedas na Hash Rate, isso pode ser um indicativo de fundo no mercado. Porque acaba não sendo mais tão interessante minerar Bitcoin a determinado preço. E aí, mineradores acabam saindo do mercado. E também, quando a Hash Rate fica muito alta, isso pode indicar um topo no mercado. Isso, inclusive, eu já falei anteriormente em outros vídeos. Vamos agora ver métricas relacionadas à Lightning Network. Vamos começar vendo a capacidade da Bitcoin Lightning. Podemos ver aqui um gráfico do Bitcoin. E podemos ver aqui em azul a capacidade da Lightning Network. Para quem não sabe o que é a Lightning Network, volte nos meus vídeos antigos, onde eu tenho um vídeo especialmente explicando o que é a Lightning Network e o que é alguns outros conceitos também. Qual que é a ideia aqui? Quanto maior a capacidade de Bitcoins dentro da Lightning, isso tenderia a facilitar as transações, aumentar o número de transações, o número de possibilidades, de possibilidades de transações as quais podem ser feitas com o Bitcoin. E, por consequência, isso poderia acabar aumentando, ajudando a valorizar o Bitcoin. Aí, aqui do lado, nós temos o Bitcoin Lightning Nodes. Ou seja, quantos nodes nós temos na Lightning Network. Se você quer saber também o que é Node, volte nos meus vídeos antigos e lá eu vou te explicar. Tá certo? Então, nós vemos que há um aumento quase que constante e houve uma pequena queda no número de nodes em 2022, em maio de 2022. Acho que esse lado aqui não vai agregar muito, assim como esse dado da capacidade da Lightning Network também não vai agregar muito para nós tentarmos imaginar quais serão os movimentos futuros do Bitcoin. E aqui embaixo nós temos gráficos de derivativos. derivativos, nós temos o Open Interest do Bitcoin e temos o Bitcoin Funding Rates. Vamos começar aqui, primeiro, vendo o Open Interest do Bitcoin. Bem, pessoal, esse gráfico vai basicamente pegar os derivativos do Bitcoin. Se você está tendo compra ou venda de contratos nos derivativos do Bitcoin, basicamente. Ou seja, as pessoas estão comprando ou vendendo contratos futuros do Bitcoin e não transacionando o Bitcoin em si, tá certo? E daí o Bitcoin e os contratos futuros de Bitcoin tem uma correlação muito forte. Mas eu acredito que esse indicador não agrega muito para a gente, porque é a correlação muito forte entre o preço spot e os derivativos do Bitcoin. Então, não vai dar nenhuma vantagem para a gente ficar analisando os derivativos do Bitcoin para comprar ou vender o Bitcoin no mercado spot. E para finalizar agora o nosso vídeo, vamos para o nosso último gráfico. Bem, pessoal, esse gráfico nos traz uma informação importante e interessante. Nós temos o preço do Bitcoin spot e o preço do Bitcoin futuro. Assim como na Bolsa de Valores Brasileira, nós temos o preço do Ibovespa, que seria o preço spot das ações, de uma carteira de ações, de uma cesta de ações. E nós temos o índice futuro, o qual é essa cesta de ações, só que sendo negociada com um vencimento futuro. E geralmente, entre o índice futuro e o índice Ibovespa, existe um spread. Qual que é esse spread? Esse spread é a taxa de juros. Ou seja, se esse contrato vai vencer daqui um mês, eu vou ter de diferença entre o preço spot e o contrato futuro a taxa de juros de um mês. Se a taxa de juros for de 1%, eu vou ter uma diferença de aproximadamente 1% entre o Ibovespa e o índice futuro. No Bitcoin é a mesma coisa. Nós temos uma diferença de preço entre o contrato futuro e o Bitcoin spot. Como vocês podem ver, é uma diferença bem pequena entre uma coisa e outra, mas nós vemos que, na maior parte do tempo, o contrato futuro está mais caro do que o Bitcoin spot. E é normal que isso aconteça, porque você pode comprar bitcoins e emprestar esses bitcoins e ganhar uma taxa de juros nesse processo. E, às vezes, essa relação acaba se invertendo no Bitcoin. Ou seja, o preço futuro fica mais barato do que o preço spot. E nessas ocasiões é interessante você vender o spot e comprar o futuro. Ou seja, você pode fazer um long and short entre o spot e o futuro. Essa é uma operação interessante de ser feita. E esse indicador está nos mostrando quantas vezes isso aconteceu e quando isso aconteceu. Tá certo, pessoal? Então, falamos a respeito de todos os indicadores no site Look Into Bitcoin. Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.